O Cartoon Network foi um dos principais canais da infância de muita gente que cresceu nos anos 90 e 2000. Mas como surgiu a emissora que nos trouxe alguns dos melhores desenhos animados da época, que inspiraram as animações principais de hoje em dia? No aniversário de 25 anos do canal, a gente te conta um pouco mais da história de como ele foi fundado, o que passava bem no comecinho e como surgiram os desenhos animados que a gente tanto ama. Mas antes da gente começar, não esquece de clicar aqui embaixo no sininho pra você receber todas as notificações dos novos vídeos que vêm por aí no Omelette TV. Não esquece de curtir esse vídeo e assinar o canal. Apesar da importância independente do Cartoon Network, muita gente não sabe que o canal nasceu como um veículo pra que o conglomerado televisivo Turner Broadcasting System exibisse as recém-adquiridas animações do estúdio Hanna-Barbera. De Tom e Jerry, os Jetsons e os Flintstones até Scooby-Doo, o estúdio de William Hanna e Joseph Barbera serviu como base pra que o Cartoon Network expandisse, já que toda a programação inicial do canal consistia de reprises de clássicas animações do Hanna-Barbera, Looney Tunes, Popeye e outros desenhos da MGM. Então assim, lá em 1º de outubro de 1992, 30 de abril de 93 aqui no Brasil, o Cartoon Network, primeiro canal que tinha programação integral de desenhos animados, foi lançado. O canal logo virou um sucesso e ao final de 1994 já era o 5º canal mais popular da TV a cabo americana. Isso porque a indústria duvidava da criação de uma rede que tivesse uma programação exclusiva. E olha que o próprio Ted Turner já tinha provado que a ideia funcionava com a CNN e sua programação focada 100% na transmissão de notícias. Mas claro que com desenhos a missão ia ser bem diferente. E ah, uma pausa na história do Cartoon lá nos Estados Unidos pra falar sobre a chegada dele aqui no Brasil em abril de 93. O canal foi incluído em um dos primeiros moldes do que viria a se tornar a TV paga brasileira, se juntando aos demais canais que já faziam parte do primeiro pacote pago. O Showtime, a TNT, a ESPN, The Superstation e CNN, dois do mesmo grupo Turner da qual o Cartoon fazia parte. O sucesso veio mesmo quando a emissora passou a produzir programação própria, sem deixar de exibir os clássicos do passado. O primeiro desenho a ser exibido exclusivamente no Cartoon foi o The Moxie Show, uma antologia sobre um cachorro e uma mosca. Mas a primeira animação completamente original do canal foi Space Ghost de Costa a Costa, que estreou em 1994. Mesmo sendo um programa original, a série consistia basicamente da reutilização de células antigas das animações do Hanna-Barbera, incluindo o próprio Space Ghost, que era protagonista do seu desenho em 1966, onde ele lutava contra supervilões. Space Ghost de Costa a Costa era um tipo de paródia de talk show, onde o apresentador Space Ghost entrevistava celebridades da época e interagia com seus vilões Brack, Zorack e Moltar. A série fazia muitas piadas consigo mesma devido ao baixo orçamento, se tornando cult entre jovens adultos. Olha aqui, escutem bem seus punks, eu não quero nenhum problema com vocês. Esse programa é legal, esse é um programa careta, é um programa careta e bom. A partir daí, o universo de originais do Cartoon Network só expandiu. Em 1994, foi fundado o Cartoon Network Studios, que iniciou o projeto chamado Desenhos Incríveis, ou What a Cartoon, no original. O programa dava abertura a novos animadores e apresentou 82 curtas, introduzindo alguns dos que viriam a ser os principais desenhos da infância, de quem cresceu no final dos anos 90. Pra você ter uma ideia, vieram do Desenhos Incríveis o Laboratório de Dexter, As Meninas Superpoderosas, Johnny Bravo, Vaca e o Frango, Coragem e o Cão Covarde, A Turma do Bairro e Pasme, Larry e Steve, animação que eventualmente originou Family Guy. Mas o primeiro derivado de Desenhos Incríveis foi o Laboratório de Dexter, que ganhou série própria através de voto popular em 1996. No final de 99, o Cartoon já tinha um portfólio de dar inveja, com mais Dudu e Edu se juntando à programação aclamada pela crítica e amada por fãs de todas as idades. Os desenhos eram exibidos sob o selo Cartoon Cartoon, estabelecendo a marca Cartoon Network de vez. Em 2001, a família Cartoon começou a pensar exatamente nos fãs adultos do canal, e executivos introduziram a faixa de programação batizada de Adult Swim, que traria um conteúdo voltado para uma audiência mais velha aos domingos à noite. A ideia é que o canal fosse um pela manhã e outro pela noite. O mais engraçado sobre a criação do Adult Swim é que sua primeira grade de programação consistia em reexibições de Space Ghost de costa a costa, que se você se lembra bem, foi a primeira série original do Cartoon. Mas o Space Ghost dividia a grade com seus colegas de elenco, que acabaram ganhando suas próprias produções. Apesar dos primeiros 10 anos de vida do Cartoon Network terem sido vitais para sua construção e desenvolvimento, o canal nunca deixou de produzir conteúdo original de qualidade. E foi nos primeiros 5 anos do novo milênio que estrearam séries como KND, A Turma do Bairro, As Aventuras de Billy Mendy e Mansão Foster para Amigos Imaginários. Mas ainda nessa primeira década, logo depois da estreia de Ben 10, o canal tentou agregar também uma audiência ainda mais nova, focando em crianças mais jovens de 7 anos com um bloco que foi um fracasso, sendo cancelado no mesmo ano em que foi criado. A partir daí, foi retomada a programação de ouro do Cartoon, e desenhos como Meninas Superpoderosas e o Laboratório de Dexter voltaram a ser exibidos em blocos de meia hora intitulados Cartoon Cartoons no Brasil. Entre 2005 e 2011, o canal passou por uma crise de identidade, tentando investir em projetos live-action e deixando os desenhos originais que fizeram seu sucesso completamente de lado. Em 2008, até existiu uma tentativa de trazer de volta a ideia original de criar produções, com base em curtas animados com o lançamento da iniciativa Cartoon Institute. De mais de 150 curtas submetidos, apenas dois deram realmente certo. Apenas um show e titio-avô. A redenção do Cartoon vem em 2011, quando o canal anunciou a produção de 14 novas séries, incluindo Hora de Aventura, O Incrível Mundo de Gumball, O Show dos Looney Tunes, Dragões, Os Pilotos de Berk, baseada na animação da DreamWorks, Como Treinar o Seu Dragão, entre outras. Além de ter lançado um novo bloco de programação chamado DC Nation, que introduziria novas séries animadas baseadas nos personagens dos quadrinhos da DC, a primeira delas sendo Lanterna Verde. Então, reestabelecido, o Cartoon anunciou sua estelar programação para 2012, que incluía séries como Titio-Avô, Teen Titans Go, Steven Universe, Clarencio, Beware the Batman e um especial de Meninas Superpoderosas, que eventualmente ganhariam uma nova produção repaginada para os dias de hoje. E é assim que a gente chega aos 25 anos do primeiro canal 100% focado em animação da TV, em uma nova era de ouro do canal, que promete várias novas séries originais de sucesso. Então, parabéns, Cartoon! E muito obrigada por ter feito a minha infância, a nossa infância, muito melhor. Se você gostou desse programa especial sobre os 25 anos do Cartoon Network, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, com novas sugestões de pauta que você quer que a gente explique melhor. E não esquece de curtir o vídeo, clica no sininho aqui para receber as notificações e assina o canal. Tchau!